Eu estou aqui fazem quatro meses, estou gostando do tratamento, o ambiente, tudo é muito bom. A diferença é que cada dia, melhorando mais, a gente percebe, naquela pergunta, a Patrícia pergunta, tem dor? Não, o dia que tem, eu já saio daqui que não está com uma dor, está muito bom, eu gosto muito daqui. Gosto muito, desde a secretária, tudo, até as pessoas mesmo, parece que a gente já se conhecia, já fica uma amizade. A gente sempre mastiga, oi, tudo bem, sabe? Parece que a gente já se conhecia há muito tempo. Tchau.